Bora ver qual é que é desse mod. Eskeleton Bros. Não tem seleção de dificuldade. Só hard. Faz sentido. Acabou o mod. Incrível esse mod. Muito bom. É provável que ele funcione. Bora ver no freeplay aqui. Talvez ele funcione no freeplay. Opa, ele abriu. Não sei se isso aqui é o primeiro, mas vamos ver, né? Espera aí, ele estava torto aqui. Calma aí. Nossa, mas está tremendo. Essa câmera está... Essa tela está muito... É muito bom desinstalar o jogo. É que ele está aterrando pra caramba, mano. Não está chegando nada. Não está chegando nada. A tela vai girando... Assim a tela. A tela estava bem assim, cadê? A tela do jogo. Vamos pro Double Bone aqui. Vamos ver. Vamos zerar esse mod do DGT aqui, mano. 1, 2, 3, go. Agora tem uns dois, mano. Está bom o som do jogo ou tem que aumentar um pouquinho a música? Jogo sem usar as mãos. Olha, eu sou muito bom, mano. Sem nem usar as mãos eu consigo, mano. O que aconteceu aqui? Mod incrível. Incrível. Não tem nem seta pra jogar. O que é isso aqui, mano? Agora sim. Eu nunca joguei Undertale. Vou ter que jogar agora. É um remake do QT Mod, é, mano? Agora eu vou ficar sério. Agora que eu fico, eu não estou nem um pouco acostumado com esse controle agora que eu fiz ali. Tá. Muito estranho esse controle, mano. O que eu fiz, mano? Esse aqui vem dois, esse aqui eu não consigo. Eu perco a linha. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí quebra, mano. Nossa, 20! Aí é complicado. Nossa! Eu spamei mesmo ali no meio, não ia dar. Ah, meu Deus do céu, parte 2, são aí como nós. On-out F4, excluir, lixeira, desfazer a lixeira. Tchau!